Vem cá, vamos conversar com o Fidel Alvarenga agora? Porque uma vereadora lá de Foz, ela pegou um atestado médico, mas no dia seguinte a esse atestado, o que parecia é que ela poderia estar tudo, Fidel Alvarenga, menos doente. Onde é que ela estava? Bom, Riva, ela estava no Rock in Rio, segundo uma foto que ela mesma postou nas redes sociais, aquele festival de rock que é realizado no Rio de Janeiro. Isso aconteceu em setembro do ano passado, mas essas denúncias só vieram à tona agora. Um morador aqui de Foz do Iguaçu fez uma denúncia no Ministério Público e que já abriu uma investigação para ouvir a vereadora. Um outro morador também protocolou um pedido de afastamento da vereadora por quebra de decoro parlamentar na Câmara. Até ontem, a vereadora Nancy Rafainha Andreola era presidente da Comissão de Ética e Legislação. Ela pediu afastamento até que essas denúncias sejam apuradas. Por enquanto, ela continua exercendo a função de vereadora normalmente, Riva.